e não é corte beleza que adressamos aqui para mais um vídeo rapazes no vídeo de hoje vim trazer algum avisos para vocês alguns avisos para vocês é cronograma também de vídeos beleza então se liga no vídeo aí para poder entender melhor rapaziada eu vim falar alguns horários agora dos vídeos das séries que está saindo no canal agora estava meio perdido aí voltei agora com as séries para quem não sabe então é olha para quem não sabe a gente tem três séries duas séries no canal na verdade vida de jovem e vida do crime eu fazia outras séries mas cancelei todas só vou estar postando vida de jovem e tudo que ele por enquanto é por enquanto é o que eu vou estar postando beleza e vai tá saindo o seguinte segunda e quarta vida de jovem duas horas da tarde todos os vídeos do canal é duas horas da tarde beleza e sexta-feira vida do crime não seja duas vezes na semana vida de jovem e uma vez do crime é essa vai ser a nossa semana com nossos vídeos beleza pode acontecer de eu postar vai um vídeo na segunda um vídeo na quinta mas não de séries vai ser de vídeo diferente vídeos que eu queira sei lá melhores momentos de fortnite do erano sessão é algum vídeo assim beleza onde um vídeo diferente pretendo estar postando esse vídeo gente aqui na na segunda-feira esse blog está eu espero está saindo na segunda-feira beleza então está saindo na segunda-feira o cronograma vai ser o seguinte terça-feira amanhã tem vida de jovem como eu não consegui postar na segunda porque na segunda está saindo o blog terça-feira tem o vida de jovem e quarta-feira também beleza e nasce depois na sexta tem vida do crime mano eu vou tentar postar essa semana também apertado agora estou soltando 3 e 4 vídeos nas 14 24 vídeos mas eu queria postar um vídeo diferente essa semana mas eu vou ver que rola isso aí vai sair na quinta-feira na quinta-feira vai sair na quinta-feira então já fica ligando para nós sempre duas horas em duas horas da tarde é o horário que são os vídeos ele se for lançar diferente eu avisei algum lugar pra vocês eu aviso no facebook para quem tem no o facebook é dress crab que o nome do canal só que separado porque o facebook é cheio das verdades e também quem quer o whatsapp gente vai eu vou deixar sempre na descrição aqui quem quer falar comigo quem quer trocar uma ideia o que é mais próximo mano me chama no whatsapp também quem quer entrar no grupo de inscritos mano grupo de inscritos a gente conversa todos os dias é uma zoeira da hora várias amizades novas mano beleza se arruma lá mano é muito legal então quem quer entrar no grupo de inscritos me chama no whatsapp porque eu até mandaria link de grupo do whatsapp mas não funciona de dia que tem um a gente manda 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 link vai não funcionar nunca então eu cansei de ler os grupos agora se você quer entrar no grupo do whatsapp me adicionar no whatsapp porque não tá dando certo mais os links beleza e também o grupo do discord que quer falar comigo em calma no baixo discord um aplicativo para android para ios pra windows né pra windows né você pode baixar no windows ou acessar pelo próprio site eu uso muito o discord tô usando todos os dias nesse momento mesmo eu tô no discord é não tô na carro de inscritos porque tá meio tarde também mas é eu tô lá na carro com os moleque então mano se você quer falar comigo em calma baixa o discord velho baixa o discord que eu vou estar sempre na carro de inscritos jogando um joguinho lá com vocês não em live mas assim em live pode ser em normal mesmo à noite eu jogo sempre com os inscritos beleza então é isso rapaziada e mano queria dar o vídeo pra vocês também mano que o canal agora voltou no gás beleza mano eu tava parado por causa eu tava sem pc game agora eu comprei o meu pc game finalmente consegui comprar meu pc game obrigado deus obrigado cumpriu pc game então mano eu queria também é deixar bem claro aqui que eu vou eu vou tá trazendo mods mano algumas séries com mods beleza e mais pra frente eu vou tá levando todas as séries o pc beleza eu vou tá saindo do ps4 parando de gravar no ps4 pra gravar no pc mano e então mas isso um pouquinho mais pra frente porque a minha gangue gente pra quem não sabe a gangue molecotas nem todo mundo tá com pc quem tem pc por enquanto é eu o simon só mano eu e o simon tem pc gamer beleza é já já o joão tá pegando e aí também o daniel vai pegar então quando eles dois pegar a gente vai perceber beleza é eu vou fazer uma reunião e tal com a rapaziada para explicar isso melhor e é isso mano beleza mas também rapaziada eu quero pedir um negócio pra vocês é quem tem sugestões de séries deixa aqui na descrição mano beleza quem quer séries com mods mas não falou séries tipo a faz vida de criança nesse negócio entendeu sugestões de séries com mod que eu quero dizer essa série com diz um é com mod de zumbi uma série com mod mesmo sério uma série com mod mesmo uma série que eu posso trabalhar muito com mod roleplay quem quer roleplay em live comente quem quer roleplay em vídeo comente também não sei se roleplay tá rendendo muito nem todos os canais rendem mas se vocês quiserem muito eu posso trazer beleza eu posso trazer em live ou em vídeo séries de zumbi séries de mano não tem muito muita coisa então deixe suas sugestões aqui embaixo nos comentários qual série que você quer é já aproveita mano que que eu posso trazer e o sarmo traz para vocês beleza é o único moleque tá na da gang tá comigo no pc mas eles vão fazer isso que eu quero deixar isso claro pra vocês ó e vida do crime esta feira eu falei né esta feira eu acho que era só isso mesmo mano lembrando passa no canal da rapaz da gangue mano lembrando agora passa no canal da rapaz da gangue e tá sempre me ajudando mano é se inscreve lá no canal todo mundo do nadinho do portuga geral aí que todo mundo tá gravando comigo beleza todo mundo gravando as mesmas séries mesmas coisas mano então se você quer ver minha visão nas séries as visões deles na série se inscreve na casa de todo mundo que que é isso rapaziada também quem era inscrito no canal dress crab lembrando infelizmente o canal dress crab vai tá aposentando tudo aposentando acabando com tudo porque aquele canal já não não dá mais certo eu já tomei uns tags e muito mais coisas lá então mano a gente tá transportando o nosso canal dress crab pra cá no dress code então é também mano quem acha melhor que eu coloque o nome dress crab e comenta dress crab quem quer coloque deixe o nome nesse canal dress code comenta dress code porque eu tô numa dúvida mortal se eu troco ou não esse nome eu gosto muito dos dois nomes mas dress crab é a minha raiz não mano então não sei rapaziada comenta aí tudo aí as sugestões das séries e o nome do canal beleza eu vou tá olhando os comentários e respondendo todo mundo beleza brigadão pela por assistir até aqui rapaziada é deixe seu like e compartilha pra geral que conhece o canal mano pra pessoas novas também conhecer o canal mas compartilha aí pra todo mundo ficar sabendo dos horários e das novidades do canal beleza é eu vou indo por aqui rapaziada valeu falou e fui